TV, divirta-se! Casa Cor Ceará 2022, voltando de uma pandemia. Eles fizeram uma edição ano passado, toda controlada. Esse ano não tem mais pandemia. E vamos conhecer a Casa Cor antes da abertura dela. Mais um ano que a gente está aqui fazendo a cobertura da pré-estreia da Casa Cor. A gente vai aqui nesse evento, o maior evento de arquitetura e decoração. Aqui é a entrada. Na entrada você já vê aqui, o pessoal já se alertou. Pode continuar relaxado, gente. Aqui é só um vídeo da TV, divirta-se do Jornal do Estado. Olha só, aqui a entrada do evento foi feita. Cada ambiente é feito por arquitetos, designers, decoradores. Vocês gostam de trabalhar na Casa Cor, gente? Mais. É lindo o ambiente, né? Eu sou da Altec. Você é da o quê? Da Altec Segurança. Altec Segurança. Você sabe os horários da Casa Cor, tudo direitinho? Quais os horários? Começa às 4 horas e acaba às 10 horas, de terça a sábado. No domingo é de 3 às 9. Olha que bacana. E paga quanto o ingresso, pra pessoa conhecer? O ingresso ainda não sabe. Não sabe ela. Sabe? Oi, quanto custa? Vocês sabem o valor, gente? Ainda não sabem. Não foi definido, gente. Obrigado. Vamos lá. Chegando um pessoal bonito. Vamos lá. Ele veio dar um rolê, igual a mim. Casa Cor. Ó, a gente entra e tem esse ambiente arborizado. Vocês vão dar o maior vídeo que eu vou fazer. Mais um vídeo grande. Ó, como se vocês entrassem comigo e passeassem dentro da Casa Cor. Se vocês forem aí no canal do YouTube, vocês vão botar Casa Cor, você vê de lista, vocês vêm outras edições da Casa Cor. Aqui, ó. Estamos entrando aqui, ó. A Saleta. Chegamos ao ambiente A Saleta. Boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Obrigada, amiga. Tá segurando minha taça aqui, ó. Escondida ela. Obrigada. Ninguém vai derramar nada aqui. Esse ambiente é de quem? Você sabe? Sim, é o nosso arquiteto Érico Monteiro. Érico Monteiro. Qual o nome do ambiente? Vamos lá. A Saleta. A Saleta. Ah, aqui é a Saleta. Ó, o Érico Monteiro. Ah, vamos já conversar com ele. Ele tá ali. Olha como é lindo a Saleta, gente. Não é bonito? A gente já chega a primeiro ambiente. Obrigado. Pega já a minha taça aqui, hein, contigo. Ó. Olha só os detalhes da Casa Cor. Você quer morar aqui nesse lugar, na verdade, né? Ó. Garfas de uísque. Aqui uma pequena televisão. Olha o quadro, ó. Todos os detalhes de cada ambiente, cada arquiteto. Estão os livros espalhados. É muito. É um show de bem-estar, de cultura. É maravilhoso. Vocês virem conhecer aqui a Casa Cor. Quem nunca veio, eu dou essa dica. Venham conhecer a Casa Cor. Porque é uma atração imperdível. É um programa diferente. Vale muito a pena. Chegamos ao segundo ambiente. Tá cheio, gente. Aqui eu vou falar mais baixo. Qual o ambiente aqui? Boa noite. Aqui é a Varanda Kumaru. Varanda? Kumaru. Kumaru? Isso. A Maru é a produtora? Kumaru. Kumaru, gente. Ai, desculpa. Por causa da maioria dos materiais soltos, que foram feitos de madeira. A madeira Kumaru. Ah, e o arquiteto responsável? Quem é? É Victor Alves. Victor Alves, é ele? Ele tá sentado. Ele tá ali conversando. Não vamos incomodar ele, não. Vamos mostrar os detalhes aqui pra gente. Jornal de Estado TV, divirta-se aqui, ó. Olha só. É legal esses detalhes da Casa Cor. Olha o ambiente do Victor. Ele tá ali conversando. A gente não vai incomodar porque o vídeo é só pra mostrar. Pra vocês se sentirem visitando. Olha os detalhes dos lustres. Vamos pra o próximo ambiente aqui, ó. Estar Puro. Estúdio André Monte. Olha só. A gente já começa com esse mesão aqui, com essa luz bacana. Você é o André Monte? Não, não. Pode passar, querido. Olha só. Temos aqui, ó, uma sala de estar muito linda, muito espaçosa. Olha só. O sofás. Tudo é muito cuidadoso. Esse aqui, qual o nome do arquiteto? André Monte. André Monte, claro. É ele, né? Sim. Olha aí. Muito bacana. Já, já ele aparece aqui, né? Mas agora a gente vai só mostrar os ambientes mesmo, ó. Aqui temos uma outra coisa aqui. Bom, agora pra outro ambiente da Casa Cor. Vamos seguindo aqui. Já roubaram minha taça de vinho aqui. Não pode andar? Claro. Não derrama. Chegamos aqui. Mais um ambiente. Qual é esse ambiente aqui do pianista? É de Elias Petrus. Elias Petrus. Qual o nome do ambiente? Repouso dos Grandes. Gente, eu queria um Big Brother, uma fazenda, só pra gente morar assim num ambiente desse, né? Olha só. Qual é a proposta aqui, você sabe? É interação, convívio, interação, tanto é na mesa, a gente pode perceber isso, que a mesa é grande, é ampla e é feita e desenhada da forma que todas as pessoas possam conversar entre si. Olha, vamos lá, dá uma olhada, olha que mesa, são na verdade duas mesas aqui. Olha só. Muito lindo. Olha esse quadro, isso é uma tapeçaria, é isso? É uma tapeçaria. É uma tapeçaria. É uma tapeçaria. Mas que aqui não falta ambiente pra gente conhecer. Vamos lá. Seguindo aqui na Casa Cor 2022, a gente passou pra outro ambiente já, que parece uma sala de jantar, né? Não sei quem é o arquiteto, mas olha aqui o visual, ó. Depois daquela sala, o pessoal tá passando aqui, conhecendo, o videomaker aqui trabalhando. Essa edição da Casa Cor tá bem labirinto, hein, gente? Vocês vão se perder. Já se perderam aqui, gente? Já não. Não, né? Chegaram agora, né? Dá o tempo. Vão se perder. Pra chegar lá fora é difícil, ó. Curso de arquitetura. Chegamos aqui, ó. Um outro ambiente com quadros. O pessoal tá conhecendo junto comigo. Aqui é um ambiente de bebê, né? Olha só. Olha o cuidado. Olha o origami na forma do lustre. Olha só esse lustre diferenciado. Aqui é um quarto de bebê moderno, né, gente? Aqui chegou um casal que quer comprar logo esse lustre, né, gente? Já vai ter filhos? Não, né? Não, não, não. Mas é lindo. Dá vontade de ter um filho aqui, hein, gente? Olha que lindo. Maravilhoso. Qual é o nome da arquiteta? Natália Boris. Natália Boris? Ah, é filha do Boris? Sim. Olha aí. Vamos agora pra outro espaço aqui. Deixar o pessoal passar ali. É só um banheiro. Olha aqui, ó. Senão a gente não vai terminar esse vídeo hoje. Olha o chão, detalhe do chão. Aqui todos os ambientes de corredor a gente passa por monitores de TV. Opa! Tudo bem, gente? Olha aqui. Esse é o ambiente da filha? Olha aqui, ó. Da filha adolescente. Da filha adolescente. Da Yuli Mai Arquiteta, ó. Olha os detalhes do ambiente da filha adolescente, ó. A Yuli Mai, ela tá fazendo a estreia dela no Brasil 2, esse ano. E ela tá proce, né, com a gente da Laura, com essa persona adolescente, tiktoker. E ela quis expressar essa personalidade nesse quarto. Olha, é um quarto pra uma menina tiktoker, né, gente? Dessa geração atual. Milênio, né? A geração Z. Geração Z? É depois do milênio? É. Gente, eu sou tão velho. Olha só a banheira da adolescente. É quase uma mocinha com essa banheira. Eu lembrei agora daquele filme. Lolita, já ouviu falar? Lolita? É todo inspirado pra ser. É um espaço, uma coisa super aconchegante. É aconchegante mesmo. Olha os detalhes aqui, ó. Na parede. Um mergulho no peito, um encontro no infinito. Como é? Fala, linda. Não, é também que todos os materiais de linho, raio, né? É. Que traz essa sensação. Gente, o melhor do vídeo são vocês explicando os ambientes. Sério, que é uma mais linda que a outra. A recepcionista aqui do Casa Cor. Vamos nessa aqui, seguindo essa estrada pra mais um ambiente, ó. O pessoal batendo foto. Gente, boa tarde. Tudo bom? Boa noite. É um ambiente da Lara Souza e Paloma Estrela. Esse ambiente é o quê? Esse ambiente é a Suíte Filhos, certo? É conhecido também como Janela de Memórias. É um ambiente criado pra duas crianças na faixa etária de 4 a 7 anos. Vamos mostrar aqui, o pessoal tá saindo. Podem sair, gente. Olha só como é 4 a 7 anos aqui. Exato. Gente, que lindo, né? Parece que tem um sol ali atrás. Olha, gente, ela é linda. É arquiteta? É. É você? É você? É o Taz. O Taz, eu e a Lara. Vem cá, Lara. Deixa eu conversar. Não conversei ainda com nenhum arquiteto. Tô mostrando o ambiente da Casa Cor. Podem ficar juntas aqui pra conversar. Vocês, é a primeira vez aqui. Primeiro, o nome de vocês, né? Paloma Estrela e Lara Souza. Paloma Estrela e Lara Souza. É a primeira vez que vocês participam aqui da Casa Cor? É a primeira vez que a gente participa com o ambiente, suíte dos filhos, janela de memórias. Mas é a nossa primeira vez na Casa Corceará. E o que vocês estão achando? Como é que é o conceito desse ambiente aqui, que eu já mostrei bastante? Como é que, a ideia, quem foi que criou a ideia do conceito? Nós temos tudo juntas, a quatro mãos, literalmente. E é um projeto feito pra ter muita suavidade. O marco do nosso ambiente, a gente começou a desenvolver o projeto a partir dessa janela, dessa grande janela. É linda. Que ela remete a essa luz solar, a trazer esse ambiente solar com muita leveza. E que abraça, de fato, a primeira infância, né? Um espaço pra brincar, dormir. Olha aí, que legal, gente. Quem quiser conhecer mais detalhes do escritório da Paloma Estrela e da... Lara Souza. Lara Souza. Qual é o arroba de vocês? O meu é arroba, arqu.palomaestrela, arquitetura Lara Souza. Pronto, sigam. Vocês querem montar um quarto de criança? Já estão aqui, vamos ver, acabar de ver. Tem um buraquinho da criança. Olha só, aqueles coisas de filme, gente. Olha que legal, que bonitinhos os detalhes. Olha, aqui é o armário, o banheiro. Maravilha. Olha o banheiro, tem uma nuvenzinha. Muito legal, cara. Olha, toda a textura. São muitos detalhes. Daqui a pouco eu vou conversar com mais arquitetos em outro dia da Casa Cor, porque aqui também tem festa, né? Vamos passar pra outro ambiente, gente. O vídeo vai durar meia hora que vocês da Casa Cor comigo, hein? Vamos passar agora aqui pra esse ambiente. Oi, dá licença. Licença, bem-vindo. Você é arquiteta? Sou arquiteta responsável do escritório. Arquiteto é a Manuela Corrêa. Ah, sim. Esse aqui é o escritório? Suíte do casal colecionador. Aqui é a suíte do casal colecionador. Suíte do casal colecionador. Da Marcela... Manuela Corrêa. Manuela Corrêa. Gente, a cegueira, a velhice, né? Olha só, que lindo esses sofás. O estilo já começa nesses sofás aqui. E ficam... Sob a cama aqui dela. Olha o lustre. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Olha a textura dessa instalação. É praticamente uma instalação. Isso aqui não é um quadro, né, gente? Muito lindo, ó. Olha a estante. Olha só o ambiente geral. Como é que tá esse quarto aqui. A suíte. Aqui é o ambiente... Olha o design disso aqui. Dá vontade de comprar tudo. Deixa eu ganhar na Mega Sena, né, gente? Vai dar certo. Vai dar certo. Não, não. Nossas peças são da Spazio. Poltrona da Ouvidor Design. Olha aí, ela sabe o merchan de todas. Vai, vou cobrar esse preço aí. As poltronas e a cama são da Spazio e da Pausa. Aham. A nossa poltrona ali e a poltrona da bancada é da Ouvidor Design. Ouvidor maravilhoso. Esses dois aqui são o Antônio Bandeiras. Aquele também. Aquele é um Barrica. Olha, que bacana. Ela sabe tudo, gente. A peça escultura é acervo pessoal. Ah, acervo pessoal da arquiteta. Acervo pessoal da arquiteta. Gente, maravilhoso. Obrigado pela ajuda, viu? Daqui a pouco eu volto aqui. Gente, chegando mais gente linda aqui nos ambientes. Tudo bom? Ambiente família. A casa cor é família, gente. Traz criança, tem cafeteria. Vamos ver se o vídeo que volta aqui é o normal. Pronto. Vamos agora para outro ambiente. Gente, não para. A casa cor. Agora eu consegui sair. Ou não? Que é a continuação do circuito. O Spa Deca. Tem um pessoal aqui aproveitando aqui o ambiente desse, né? A gente bate uma foto e diz assim, olha aqui, estou aqui em casa descansando. Podem vir aqui, não é, gente? Aproveitem aí, ó. Olha aqui. Aqui é o Spa, né? Então tem vários tubinhos aqui. É uma área de massagem. Esse quadro. Olha o ambiente do Spa bem ampliado para vocês verem, ó. Bacana. Tem um alforozinho, uma banheirazinha ali. Pessoal chegando para ver a casa cor. Vamos agora aqui para fora. Esse é mais um ambiente casa cor. Gente, chegamos. Eu não vou fazer perguntas em cada ambiente, não, gente. Vocês têm que vir para a exposição. Você é arquiteto? Não, ela é arquiteta. Ela é arquiteta. Tudo bom? Prazer. Felipe Palha no Jornal Estado, tudo bem? Tudo bem. Esse ambiente aqui é qual? Esse aqui é o Spa da Deca. O Spa da Deca é todo, não? Todo aqui. Você é arquiteta? Eu sou arquiteta. Qual o seu nome? Eu sou Milena Holanda. Milena Holanda. Qual é a maior dificuldade em trabalhar com um evento tão importante quanto a Casa Cor Ceará? Enfim, todos nós sabemos que obra é complicado. Então, a gente tem um curto espaço de tempo, mas todo mundo muito engajado para fazer acontecer. Parceiros incríveis. E estamos aqui com um ambiente lindo. Lindo mesmo. Muito obrigada. Parabéns. Quem é que procurar o seu trabalho, o seu escritório de arquitetura, é arroba? Arroba Milena Holanda Arquiteta. Obrigado, Milena. Parabéns. Agradeço. Vamos continuar o nosso giro aqui. Saímos agora. Olha aí, tem uns plaquinhos aqui. Comedoria, sala de vidro. Vamos continuar aqui no passeio pela Casa Cor. O vídeo já tem 13 minutos, gente. Fiquem comigo. Não abandonem. Ambiente da gente da Unifor. Aqui deve ser um restaurante. Aqui é o Maui. Maui, sei lá. Aqui é um restaurante para eventos mesmo. Uma mesa única. Você, você... Muito bom. Muito bom. É o Maui do Senac? Uma coisa assim, né, gente? Gente, eu estou aqui só bizoiando para vocês. Vamos agora para outros ambientes? Senão a gente não termina esse vídeo hoje. Porque o Casa Cor é para você vir cedo e passar a tarde aqui com a sua família. Aproveitando esse ambiente agradável, entendeu? Bater foto e tal. Aqui é um ambiente que a gente já entrevistou a Cleone Fontenelle e o José Fontenelle. É o Ardi Grupo. O Grupo Ardi é um grupo de diversos profissionais. E eles fazem qualquer tipo de trabalho. Tem diversas chaves. O José Fontenelle a gente já entrevistou. Olha que lindo esse telão. Maravilhoso. Dá mais um giro aqui, ó. Aqui é o ambiente. O José Fontenelle. Olha os detalhes. Bacana, gente. Aqui é a área mais para lá, ó. Pronto. Aqui é o Ardi Grupo que a gente entrevistou o José. Olha eu de novo, José. Vamos. Agora a gente volta para continuar nosso passeio pela Casa Cor. Essa querida é a mais simpática da noite. Ela fala obrigado por você estar aqui. É a Grace aqui, maravilhosa. Grace, Matias, a nossa colunista, sona do portal. Oi, gente. São tudo top. Vamos continuar aqui. Peraí, volta e já vou falar contigo. Martão estourado. Vamos aqui para cima. Aqui é um espaço. Natuzi Edition. Let's go, Natuzi. Gente, hoje está calor. Mas está um evento lindo. Eu fui a todas as edições da Casa Cor. E essa edição está muito bonita. Está uma das mais bonitas que eu já fui, viu? Casa Cor realmente está de parabéns. Gente, vamos lá. Espero que o áudio é tanto tempo, vídeo. Ó, esse aqui é mais um ambiente. Olha só. Olha só esse sofá lindo. Aqui é qual ambiente, amigo? É do Erasmo e da Lia. Casa Malta. Casa Malta. Você é a Lia? Oi, Lia. Me conta um pouquinho dessa parte aqui que fica de frente, né? É, vamos lá. Na verdade, o conceito do projeto como um todo era. A gente tem uma casa de prédio para o domingo. Essa casa lá é super open space. Ah, entendi. A gente tem toda essa área interna social conversando na externa. Então, a cozinha veio para o coração da casa. Sabe de natal, ali junto. Então, ela é extremamente funcional. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser tudo escondida, tudo escutido. E aí, ninguém percebe. Ela pode ficar social. Com certeza. Parabéns. E a gente tem um espaço de adega. Está ali atrás, rebatido na cozinha. Vamos lá conhecer. Parque de casal e banheiro, fique à vontade. Você, quem quiser, quem gostou desse projeto, procura o seu arroba onde? É Lia Sampaio Arquiteta, Lia Sampaio Erasmo Pereira. Pronto, gente. Eu tenho a dica. Vamos lá conhecer o resto do ambiente da Lia. Olha só. Esse espaço aqui, ele fala... Olha aqui, está um ambiente bom aqui. O relacionado da relacionada. Olha só a mesa. Não vou ser diferente aqui essa mesa. Olha a mesa como é. Complicado. Eu fiquei apaixonado do sofá. Olha, aqui vamos mostrar o dia. Tá? Para vocês verem. Bonitinho aqui os detalhes dos dados. Temos aqui outro ângulo do sofá. Olha que tapete lindo. Vamos agora para esse espaço aqui, olha. E desfilando. Olha, aqui é a Débora que ela falou. As coisas estão planejando. Hoje é um dia antes da estreia. A casa que eu pareço que só começa na terça, na segunda, né? Estamos aqui na pré-estreia. Aqui essa casa que ela falou é uma casa, para mim, um dos melhores ambientes, olha. Aqui essa piscina. E temos também esse ambiente aqui, que é tipo um lounge, olha. Da casa de praia, que ela criou. Olha, agora esse ambiente eu estou curioso para conhecer. Aqui, olha. Visão geral da festa, da casa cor. Olha aí. Vamos agora para esse ambiente. Tudo bom, gente? Qual é esse ambiente aqui? Lounge Aracati. O Diego Estudante. O Diego está aí? Opa, olha só. Vamos dar uma olhada aqui antes. Olha que lindo. Que lindo. Vamos lá. Vamos primeiro conhecer o Diego Estudante. Olha só os detalhes. Aqui é uma área de praia mesmo. Olha só. Isso aqui é um ambiente bem diferenciado, viu? Ai, ai. Vamos lá. Vamos para mais um ambiente. Gente, se eu conversar com cada arquiteto em cada ambiente, o vídeo vai durar duas horas. Vamos lá. Agora vamos para um ambiente mais. A casa conhecendo está grande, viu, gente? Está enorme. Epicure São Luís. Eu não sei bem o que é isso, mas daqui a pouco a gente vai lá conferir. Vamos lá. Opa. Dalição está aqui. E aí? Vamos lá. Vamos entrar aqui para ver o que é esse Epicure. Olha que diferente, gente. A gente entra. Muito legal. Gente, parece que o Esprema tem um vidro na parte... Ah, o negócio é chique, gente. Vamos nessa. A porta é eletrônica. E aí a gente entra nesse ambiente aqui. Tem uma adega ali atrás, ó. Essa cozinha é bem iluminada. Agora para o outro espaço aqui desse ambiente. Tem um telão. Opa. Pronto. Vamos agora sair do Epicuro São Luís. Não é esse o ambiente Epicuro São Luís? Ela vai lá. Vamos lá. Gente. Agora vamos para onde? Eu já estou perdido aqui. Onde é que eu já vim? Onde é que eu já fui? Eu acho que eu vou para cá. Então, gente, eu estava indo para lá. Vamos. Você vai se perder, viu, gente? Vamos se preparando. Gente, aqui tem, ó. Argamassos. Daí tem os patrocinadores, né? Aqui tem outro ambiente bem diferente, ó. Entendeu? Ali é a saída. Mas aqui tem uma, tipo, uma praça. Tem a cafeteria São. É... Aquela cafeteria Três Corações, né? Planta Clara. Ó, o Sebrae está aqui presente. Aqui a festa está rolando solta. Muita gente bonita fazendo fila para comer. Vamos ver como é que está essa festa aqui, hein, gente? Olha. Gente bonita não falta. Ó, está vendo ali no fundo, aqui. Em todo canto a gente vê. Aqui está acabando a comida que eu não vim aqui. Não deu tempo. Está rolando aqui um breakfast, um jantar. Vamos e bebe isso aqui, ó. Velho rega-bofa de inauguração. E vamos agora para os ambientes que interessam, né? Que vamos agora conhecer o Lagas. Olha que legal. Vamos ver aqui como é que abre. Aqui já é o... Ah, aqui eu acho que é do governo do Ceará. Casa Ligumos. Olha aqui, temos algumas celebrities aqui. Ufa, olha aí o desconexo presente aqui na Casa Cor. O que é esse espaço aqui? Você pode me contar? Você não pode explicar. Nem é. Ele é o dono do espaço. Você, tudo bom? Qual o seu nome? Sou Gustavo Augusto. Sou da Lagos Arquitetura. Lagos? Lagos. E qual o conceito desse espaço? A gente tentou buscar um pouco as nossas raízes, nosso projeto, nossa linguagem de projeto, certo? A gente fez a arquitetura interior da loja. A arquitetura é muito simples, são minhas retas, mas dentro da loja é tudo muito orgânico. E a gente tentou sair do perfil da loja. A gente desenhou as bancadas orgânicas. Você desenhou tudo isso aqui? As prateleiras também. E a gente quis dar um ar de sofisticação, um ar de galeria. Entendi. Isso aqui é uma loja, né? É uma loja. Ah, tá. Aqui é uma loja que vende artesanato. Vende artesanato, vende joias. Vai vender durante a Casa Cor? Ou é só um... Tudo sendo vendido. Tudo sendo vendido. Olha, gente, é uma oportunidade incrível de vocês pegarem peças. O nome é Casa Limus. Casa Limus. Limus vem do latim, é argila do latim, certo? E a argila, né, tem... Diversos... É intrínseca, nossa cultura, nossa arquitetura. Exato. Então, o nome venda aí. Você criou esse nome? Tudo foi criado pra cá. Até a logomarca, a ponte, tudo tudo criado. Olha aí. Parabéns pelo seu espaço. O arroba do arquiteto é qual? É... Arroba Lagos Underline Arquitetura. Obrigado, querido. Parabéns, aí, sucesso. Vamos agora pra mais um espaço aqui da Casa Cor, senão nosso vídeo vai durar uma hora. Gente, tá acabando. Tá acabando, mas não tem. Pra quem quer vir, a Casa Cor tá aberta de terça a domingo. A festa tá rolando. Vamos aqui pra esse restaurante. Olha que legal o lounge, ó. Muito lindo. Isso aqui é um restaurante bem lindo. Olha só, o pessoal entrando. Daqui a pouco a gente conhece em detalhes. Outros dias, gente. Gente, é muito espaço pra ver. Vamos só seguir aqui com o meu projeto, mostrar tudo. Amigo, preciso disso. O filme vai acabar daqui a pouco, eu mostro o resto, gente.